Eu não tô legal Que você não vai voltar pra mim Luto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o quê Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Tento disfarçar Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até ouvir tua voz Na cabeça Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta não esconde A garganta dá um nó A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Mais que uma vontade Chega a ser loucura Mais que uma vontade O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos no metrô Eu iria a pé Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 A hundred days have made me older Since the last time that I saw your pretty face A thousand lies have made me colder And I don't think I can look at this the same But all the miles that separate Disappear now when I'm Dreaming of your face I'm here without you baby But you're still on my Lonely mind I think about you baby And I dream about you All the time I'm here without you baby But you're still with me in my dreams And tonight It's only you and me The miles just keep rolling As the people leave and wait to say hello I've heard this life is overrated I love you and my Obrigado.